Fala galera que faz o mapa começando mais vídeo e hoje vamos jogar um jogo é pack de ninja pack de ninja eita vamos lá não é jogar é um jogo muito chato caralho lá no 5 que eu já joguei essa minha boca é muito fácil mas o 5 é difícil para cair e é chato lá não é humano ele cató nós somos que nem cató em quem não tiver escutando vai ser ferrado em conta que pai o sangue para tudo porque que padeu bem de novo aqui dos mano é muito barulho aqui mano não funcionou ai meu deus ai caralho consegui destruir essa meraii porra vai ninja negatou negatou ligado aqui negatou nossa velho parece até mostrando pinto mano tem uma coisa mais difícil tomando e nem sim mas sim japonês porra não foi difícil não não sabia não sou eu não sou eu não recorte ok agora hoje nessa porra vamos lá gente o beck skills porra quem é isso é muito bom nesse jogo mano ate eita er stations né eita porra tava jogo 안ool e e não as eu falo que vai ser alguns vamos sover com o cinquim mano nossa ai, oh mano, se fala saca vei errou ai, baixei o som mano cinquim mano to muito assustado aqui eita porra onde eu vou eita vamos passar a merda aqui isso mano, isso mano vamos desenvolver não morre vamos lá gente ai mano vamos lá mano vamos lá, eu vou conseguir mano já vou terminar esse jogo, não é fazer ar, esse jogo sou muito bom nessa over olha só bendice mano, bendice muito bom mano agora vou terminar aqui, eu fico aqui nessa coisa aqui, é que eu já to né no sétimo sétimo, quer dizer, eita porra não, ah, fuck you fuck you caraca vei não morri minhas tipa mano dos mano errou ah não avar mano avar mano avar mano eita porra nossa vei play bob mano dos mano mano, essa porra vai tomar no cunco meio facinho essa parte aqui mano eita, não, não é fácil não né faça o carai mano, faça o carai vil vai vai aqui não tem um portal, mano puta que pariu amenda amenda é o carai ai do diogo é do carai ah, ai esse vídeo mano porque meu, cês sabe não é porque meu tablet não é bom está bom, vou parar nos amigos manos Então valeu Se você gostou desse vídeo Dá um joinha Se inscreve no canal se você é novo E fui, tchau